Pessoal, ó, ó, esse carinha aqui é o Luíde. Ô, ô Mário, aí ó, pronto. Seu irmãozinho daquela outra turminha muito bonita aí. Luíde, você é, olha, um morde o outro. Você não sabe o tanto de bagunça que eles estão fazendo. Ô, cadê você? Te mostra lá. Ei, meu Deus do céu. Essas crianças aqui, hein? Vai sobrar barba pra amanhã? Não vai, né? Não vai. Quem vai estar lá, Avenida Pacaibu 1721, é, ó, um mordendo o outro agora, o dia inteiro, meu, não para. Esses carinhas, tá certo, são criancinhas, são bebezinhos, tem que ficar dentro de casa, na cama com a gente. Eles vão viver 15, 18 anos, então nesse período não pode ter nada no meio do caminho. É só amor, carinho e respeito. Avenida Pacaibu 1721, e um mordendo o outro. Até amanhã, hein? Até amanhã, se sobrar orelha, né? Lógico.